Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos na companhia do novo Audi Q5 com a carroceria Sportback, que tem esse estilo mais esportivo com estilo de coupé Tiago e ainda na versão completona dele, que é o S-Line Black Pois é, um tipo de carroceria, galera, que caiu no gosto do brasileiro, né Vitor? Essa caída aqui esportiva, deixa o carro com esse arzão mais jovial também Descolado, né? É, mais descolado, e assim, o pessoal cobrou muito, né? Até quando veio essa atual geração da Q3, né? Ah, porque só vem a SUV, não vem a Sportback, que lá fora vem E aí chegou com a RS Q3, né? E tá pra chegar também com a Q3, também com o motor 2.0 É, no mercado a gente vai ter X4, X6, Cayenne Coupé O próprio Nibus, que é uma categoria abaixo, mas tem esse estilo Coupé GLC 250 Sport, LE também Tem muito carro hoje em dia SUV com estilo de Coupé E tem um dado importante aqui, Tiago, sobre o porta-malas Que muita gente tem dúvida quando a gente compara ele com SUV Se é bem menor, né? Se é bem menor por causa da caída do teto Mas na verdade são... 10 litros a menos A menos São 510 litros aqui no total Isso aí E hoje a gente vai andar no carro, mas antes Vamos dar aquele giro completo, falar aqui da parte estética E depois partir o rolê Bora lá! Na dianteira a gente tem essa pegada All Black Tá? Eu curto muito Tá parecendo um carro de uma categoria mais alta Um Q8 ou algo do tipo Contorno da grade todo em Black Piano Aqui no miolo, na parte da colmeia Também é o Black Piano Somente o logo da Audi Cromado E aqui o emblema da Tração 4 Tá? O farol é o LED Matrix Tecnologia aí bem refinada de iluminação da marca alemã E aqui embaixo no para-choque A gente tem um sensor da parte de condução semi-autônoma E ainda o sensor de estacionamento dianteiro Pessoal, a gente tá falando de uma versão S-Line Black Ou seja, toda a parte de detalhe na estética vai ser em Black Piano A gente não vai ter nada cromado ou em alumínio E a roda Aro 20 Com o mesmo layout da roda que a gente vê no Q8 e no Itron Porém, numa medida diferente com pneu Michelin Ela tem um acabamento diamantado Com a parte preta aqui no meio Pneu 255-45 Aro 20 Pessoal, hora de falar da andada do novo Q5 Sportback Começando pelo regime urbano Seguindo o nosso padrão E daqui a pouquinho BR Tiago Eorle no comando da máquina Tem um motor 2.0 com 249 cavalos 37 de torque Câmbiozão S-Tronic E ainda com tração 4 Gosto muito Tu gosta? Gosto Gosto desse conjunto mecânico, viu? Me agrada É a receita coringa da Audi, né? É o arroz com feijão que deu certo Não erra, né? Essa aqui ela não erra A gente andou no A4 com esse conjunto mecânico espetacular Ali também gera outro nível de A4, né? Saudades, viu? Ali, saudades Tinha sombang também como opcional É Igual esse aqui O sombang pra mim é o melhor opcional Que tem disponível na linha Q5, na linha A4 É obra de arte Não, o som é absurdo Questão de qualidade Potência, tudo 19 alto-falantes Realmente ele cria uma Não gostei não Uma ambientação É número ímpar Não gosto do número Deve ser 20 fechado Eu vou ligar pro pessoal da Audi Quer dizer Liga aí, manda um recadinho Um bicho aqui na Paraíba João Pessoa Tiago, conhece Ele disse só Não compra uma Q5 Porque são 19 alto-falantes Falando de tecnologia A gente tem o painel O clássico painel digital da Audi Audi Virtual Cockpit Com 12.3 polegadas Aqui o MMI Infotainment Com 10.1 polegadas Como é? Como é? Só foi uma vez Eu assisto o vídeo A tela touch Um ar digital com 3 zonas Duas aqui pra frente E um ali pra Danny Boy Importantíssimo isso aí Por sinal É Tem muito carro Que não vem não Banco elétrico Pra os dois ocupantes aqui Tá E hoje o regime urbano Tá um pouco diferente também A gente geralmente grava Lá pela Epitácio Ui Carneiro Mais pro lado da praia E hoje é Que é funcionário dos dois já, Danny? Funcionário dos dois Dois É bom que dá pra Com esse maravilhoso asfalto Dá pra testar Como é o comportamento do carro O buraco, né? Suspensão, tudo E aí, Tiago? A prova? Não, o conforto aqui Acho que a gente Não tem nem do que reclamar Apesar de um perfil fino Lá do pneu Apesar de uma roda Já grande também Eu acho que Eu acho que falando em Volvo Na categoria XC60 BMW X3 Jaguar E F-Pace, né? Eu acho que falando de conforto De bater menos seco É Audi Porque o Volvo Ele bate mais Ele bate mais duro, né? Até pelo peso, né? Porque é T8 hoje em dia Tem bateria Tem motor elétrico Tem tudo Mas o Audi Ele é muito Acertadinho A dinâmica dele Eu gosto do conjunto geral Aqui da Da Q5 Acho que não tem muito Do que a pessoa reclamar, não Sua queixa é A quantidade de plástico Na cabine É, mas isso aí já é tradicional Volkswagen É do grupo, não é? É Você entra num poste Assim Num poste de entrada, por exemplo Ele tem esse DNA, né? Sim Um poste de entrada Olha o que eu falo Existe isso Um poste de entrada Nem esse eu estou podendo ter Não, mas é melhor Tu falar assim O poste mais barato É Um poste de base, né? Tem que dar uma Consumo aí Tá quanto? 8.4 8.4 Motor 2.0 3 ocupantes A gente tem 9.9 18.27 A gente tem uma média De 270 quilos A mais aqui na cabine Todo vídeo Tu vai aumentando Um pouquinho, né? O peso da gente Não sou eu que vou aumentando A gente comeu menos É a gente que Vai lanchando demais Almoçando demais Então é isso, Tiago Eu acho É porque Dinamicamente Ele tem a mesma O mesmo acerto Do SUV Com uma alteração Aerodinâmica Que é pouquíssima Que a gente não vai conseguir Mensurar Num teste urbano E rodoviário No padrão que a gente faz Isso aí vai mais Pela estética Em termos de Quesito de compra Isso aí não vai influenciar Não Vai influenciar A beleza da carroceria Enfim O estilo Somente Fechando aí Mas desativou Por conta da velocidade Que baixou Daqui a pouquinho A gente testa também O piloto automático adaptativo Versão S-Line Black Com motor 2.0 Com 249 cavalos Agora no regime rodoviário Para a gente ver A andada do carro Questão de conforto Dinâmica Rolagem E o consumo Tiago está Abduzido aí Pela Pela tecnologia Abaixo de 60 Não funciona A permanência de faixa Então a gente entende Que é uma tecnologia Para BR BR, né Rodovia Vamos lá Tec ativo Vamos Vamos colocar aqui O piloto automático adaptativo Também Nessa letra aí embaixo Estilo Corolla Aqui a gente Regula a distância Também É porque na própria letra aqui Tem o piloto automático Limitador de velocidade Aí tem o botãozinho Para controlar a distância Tem o botãozinho Para setar a velocidade Para cancelar Para ativar Tem uns 10 botões aí na letra É Não, a própria letra Na realidade aqui Ela vai ter dois botões Vai ter um seletorzinho E na realidade Tem várias posições Para cima ou para baixo É velocidade Para frente ou para trás Aí você Ou liga ou desliga E se estiver ativo Você cancela a velocidade Ou reseta Para que já estava E o do permanência de faixa É ali Na letra da seta Não é isso Isso mesmo Ó, está setado aqui no piloto automático É 110 Mas aí a gente está acompanhando A combose É Vou ligar aqui a seta Pronto Vai puxar aí para os 110 Que está setado Essa tecnologia galera A gente já mostrou Tanto em carros da Audi Como em Volkswagen Como de outras montadoras Terminável É A gente Pede né Que seja comum Mais ainda No mercado de carros Quanto mais tecnologia De segurança De apoio ao condutor Melhor né A gente falava isso Na época de Acho que era controle de tração E estabilidade Tiago Que a gente pedia Que fosse um item Obrigatório O padrão Como é hoje em dia O airbag duplo Que justamente assim Devido a nosso país Ser uma Uma zona Ainda Ninguém exige nada De ninguém Demorou-se muito tempo Deixa eu ver Reduzir aqui Não Deixa eu ver Reduz bem Para a velocidade Demorou-se muito tempo Para Se tornar item Obrigatório Airbag Duplo Frontal Freio ABS E freio ABS E cinto de 3 pontos né É Foi outro Outro ponto aí A se tratar Foi esse aí Aqui atrás No caso E aí Um outro Quesito Que deveria ser Obrigatório também Era controle de estabilidade E tração Com certeza Seria um item Que também Ajudaria bastante A diminuir Números de acidentes Em rodovias Principalmente Aham E aí Com certeza Vai demorar Mais um século Enquanto for possível Empurrar com a barriga Vamos segurando Mas voltando agora Para o Q5 Tiago Acho que já Já dá para a gente Fazer uma Retomada De leve Para sentir Como é o fôlego Do 2.0 Agora é um carrinho Que é gostoso Ele já está me dando um sono Apesar de que Eu comi ali Um copinho Um copinho Um copinho De feijoada Cinco né Um e cinco Um e cinco E juntando Acho que dava Meia panela A gente sabe Que o carro É bom de andar Quando ele dá sono Porque Ele é tão gostoso Confortável Você fica tão relax Que Isolamento acústico Realmente Eu não tinha parado Para observar não Isolamento acústico Só escuta o desnível Do asfalto É assim A gente está aqui Praticamente Noventa por hora Qual foi o carro Que a gente estava andando E reclamou Do barulho Quando passou Para a outra faixa Porque estava Dois tipos de asfalto Aqui Eu ainda não lembro Foi algum Volvo Acho que foi um Volvo Não lembro É tanto carro Eu acho que é um XC40 Foi um X1 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 né É um Sport Ó Só vamos aumentar a custa E aí Eu acho que a solução aqui Para não lhe dar som É você Aumentar aqui Os 19 autofalantes O som Bang Dá para testar Uma retomada aí Tiago Tá Vamos lá Vamos botar aqui No Drive Sim Tem modo condição Dynamic Vou botar no Você já estava esquecido Foi? Já Botei no modo M aqui Para a troca de marcha Eu me meti Na andada de Tiago Vamos só pegar aquela Hilux ali Rapidinho E a troca de marcha É imperceptível Né? Você não sente Nem aquele Não dá nem um soco Graças a Deus E as oportunidades Aí do pessoal A gente vai criando Um parâmetro elevado Né? Mas não dá para esquecer Que são 250 cavalos No SUV Então é um carro forte E só não é mais Nem por conta do peso Do carro É do nosso É isso que ele não rende mais Ficou quanto o consumo aí Tiago? 10.2 Com uma pisadinha ainda É Com essa pisadinha De leve Mas o carro Rende Tranquilamente Né? Assim A gente sempre costuma dizer Que A maioria dos carros Na realidade Que a gente dirige Eles nem tem Potência de menos Nem de mais Parece que de fato É ideal Para a proposta do carro Um ou outro carro Que de fato Deixa a desejar Ou às vezes também Nos surpreende Questão de consumo Aí eu acho que dá para fazer Andando 12 12, é Se eu não me engano A gente fez 12 Quando eu estava Que eu peguei em casa A gente foi lá na loja A gente estava fazendo 12 Aí no computador de bordo Eu acho que dá para fazer Nessa faixa Aí tranquilamente Isso aí Motor turbo Gasolina E Tem mais alguma Consideração aí Meu amigo Thiago Ou é hora de dar tchau É hora de dar tchau Igual os Teletubbies Já testamos ACC Permanecer de faixas Modo de condução Retomada Retomada Troca de marcha Fôlego Conversamos aquela Lorota de sempre Então Uma besteira Acho que é isso E aí meu amigo Dani Como é que está o conforto Aí Sobrando espaço Aqui Tá Dá para viajar Só tem que trocar O condutor Rapaz Tu reclama De barriga cheia Valeu Turma Quem gostou do vídeo Já sabe Clica aí embaixo No botão gostei Esse é o acessível Não posso deixar de agradecer O pessoal da Audi João Pessoa PG Prime Pela força Pela moral de sempre Quem gostou mesmo Clica aí embaixo No botão gostei Compartilha com todo mundo Deixa um comentário Uma dica Uma sugestão E é isso Xinga a gente não Porque Não merece É Se você quer ser vingado De alguém Manda esse vídeo Para ele E aí vem a gente Conversando besteira Valeu turma Até a próxima